E agora vamos acompanhar como está sendo a repercussão na Câmara dos Vereadores em relação ao afastamento de Emanuel Pinheiro do cargo de prefeito de Cuiabá, também o mandado de prisão temporária do chefe de gabinete dele e a investigação contra outras três pessoas da administração municipal. É o que a gente vê agora. Na sessão havia 11 matérias a serem analisadas, entre elas o projeto de lei que exige a divulgação de contratos da Prefeitura de Cuiabá sobre a Covid-19 e um requerimento para convocar o Secretário Municipal de Saúde para esclarecer sobre denúncias de enfermeiros do Hospital Municipal de Referência para a Pandemia. Mas o assunto principal na Câmara foi o pedido do Ministério Público Estadual e a decisão da Justiça que afastou Emanuel Pinheiro do cargo de prefeito de Cuiabá. Recebemos a notícia do afastamento do prefeito com surpresa. Somos da base de sustentação do prefeito Cui, em razão das grandes ações, das grandes obras que estão sendo realizadas em Cuiabá. Agora, o que houver de irregularidade, essas precisam ser apuradas. Há muito tempo a gente veio denunciando a má versação de dinheiro público, especialmente da saúde, a má gestão, as contratações regulares, superfaturamentos. Tivemos aí três secretários afastados, denúncia de mau uso do dinheiro do Covid. E, finalmente, depois de muito tempo, depois de muitas denúncias, depois de muitos absurdos que nós denunciamos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, às polícias civis e federal, finalmente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acertadamente, determina o afastamento de Emanuel Pinheiro e também a prisão do seu chefe de gabinete. Eu recebo essa notícia com o coração, na expectativa de que a nossa política tem salvação. Porque o nosso trabalho, desde que eu assumi, com outros vereadores que se comprometem com o trabalho de fiscalização, a gente tem acompanhado muito de perto a saúde. Quem acompanha o mandato do seu representante, eu sempre falo, observe se o comprometimento que ele fez na campanha está sendo feito aqui nas ações durante o mandato. Eu vejo com tranquilidade e algo que já era esperado. Acredito que até pelo próprio prefeito, pela própria gestão, em virtude da quantidade de denúncias, que nenhuma capital do Brasil foi alvo de tantas operações. Devo dizer que não tem data para o afastamento e não foi suspensa sequer a remuneração do prefeito. Qualquer manifestação sem ter conhecimento da causa seria muita irresponsabilidade. Então, nós acompanharemos o desdobramento das circunstâncias que levaram à tomada dessa decisão para poder falar de forma oficial. A partir das investigações do Ministério Público e das decisões da Justiça, os vereadores de Cuiabá dizem o que cabe agora à Câmara fazer. A Câmara já está investigando a gestão Emanuel Pinheiro. Existem CPI aberta, investigando os contratos, outra CPI investigando a questão dos medicamentos. Eu acho que nós precisamos aguardar o dia de hoje para que tenhamos mais elementos e a partir daí, com muita tranquilidade, com muita serenidade, nos posicionarmos.